Centrais de ar foram furtadas da escola municipal Duque de Caxias, do bairro Aerolândia. O vigilante da escola acredita que o furto aconteceu na madrugada. Um vigia entrou em contato com a polícia militar informando de que tinha sido subtraído uma central de ar lá da escola Duque de Caxias, ali no bairro Aerolândia. A polícia foi acionada, foi até o local, mas não conseguiu identificar as pessoas ali que praticaram aquele furto. Como a gente já havia dito, o furto é meio complicado para a polícia pegar, porque muitas vezes quando a polícia é acionada já tem passado um certo tempo, então isso dificulta mais ainda a ação da polícia que tem que ser enérgica, tem que ser rápida. Então dificulta um pouco, mas a polícia está fazendo diligência no entorno de localizar ou alguém repassar informações para a polícia militar que possa vir a chegar a esses autores desse furto no colégio Duque de Caxias. Alunos e professores aqui na escola Duque de Caxias estão assustados com a onda de roubos e assaltos. Colocamos as grades nas portas, porque o ano passado quando eles entraram, eles fizeram exatamente isso, né? Arrebentaram as portas e quebraram quase todas as portas aqui das salas de aula. Está pedindo ajuda da polícia para estar fazendo mais essa onda aqui no bairro, principalmente na parte da noite. De acordo com os moradores do bairro, essa não é a primeira vez que a escola é alvo dos bandidos. Mas até o momento a polícia não teve pistas. A escola não tem câmara, o furto ocorreu por volta de duas horas da madrugada, então dificultando mais ainda porque é mais difícil ter pessoas na rua ou alguém que possa ter visto essas pessoas praticando esse furto. Então, mas mesmo assim a polícia busca informações e está fazendo diligência no intuito de localizar essas pessoas que praticaram esse furto.